Vamos lá galera, respondendo mais uma pergunta aqui que a gente postou lá na comunidade que o pessoal tá respondendo aqui já, se você observar aqui com carinho foi postada hoje no dia, sei lá que dia é hoje, mas ela tem aqui 192, peraí, só afastar aqui acho que é dia 24 de setembro, véspera do dia do trânsito aí ó, 191 respondidas, mas tem uma galera que ficou perguntando como é que resolve isso daqui, né, disse que não sabe como é que transforma para mol por litro, aí vamos fazer aqui que é rapidinho olha só, tirando esse texto todo aqui, ó, ele fala resumindo, né, a salinidade da água do mar pode variar dependendo da região, mas em média é 35 gramas por litro, certo então 35 gramas por litro ele colocou em concentração comum considerando que a massa molar do NACL é 58,5 gramas por mol, isso aqui gente é o que? que é a soma, né, da massa molar do cloro que vem lá da tabela periódica, né, que é 35,5 35,5, ó, 35,5 e o NACL vai dar aqui, ó, ó, 23, né, 23 somando aqui vai dar o teu 58, ó, 58,5, certo? e aí você tem essa, o porquê desse negocinho, esse valor tá aí, né, 58,5, tá? e aí você tem duas formas de fazer, você pode pensar no seguinte, olha só aqui, ó, nesse caso aqui você tem gramas por litro então vamos colocar aqui embaixo, ó, eu tenho 35 pensa comigo aqui, ó, 35 gramas por litro, tá? e você tem, ó, 58,5 gramas por mol, ó, 58, ó, 58,5 perdão aí porque a mesinha tá... tá escrevendo com defeito aqui não sei porquê, né, deixa eu ver se eu mudo aqui só é, não, não quer mudar, deixa quieto aí 58,5 gramas por mol gramas por mol o que é que você quer? você pode pensar primeiramente assim você quer que fique mol por litro então você pode pensar na seguinte possibilidade você pode inverter isso daqui, ó certo? o mol vai ficar em cima e aí eu vou ficar com 1 sobre 58,5 mol por grama certo? beleza? pronto, guarda isso daí o que é que eu posso fazer? eu posso pegar isso aqui, ó 35 gramas, ó vamos fazer aqui, ó 35, ó 35 gramas por litro vezes, ó 1 sobre 58,5 tá? ah, eu já deixei a resposta aqui porque o objetivo da gente é saber o porquê que nós chegamos nessa resposta, tá bom? esqueci de explicar isso aí então aqui, ó mol por grama ó, a mágica do negócio é isso aqui, ó quando você faz essa modificação ó essa modificaçãozinha já ajuda nisso aqui, ó ó esse grama eu vou poder cancelar com esse grama e o meu resultado seja ele qual for vai sair como? vai sair mol por litro tá? vai sair mol mol por litro e quando você fizer isso aqui, ó 35 vezes 1 35 vai ficar 35 dividido por 58,5 que vai dar aproximadamente 0,6 certo? que é isso aqui, ó justamente o que nós colocamos, né? tá certinho aproximadamente 0,6 beleza? por isso que dá pra fazer assim tá? outra forma mais demorada mas também que dá certo né? você pode pensar assim, ó eu tenho olha só esse valor aqui que é a minha massa molar é o que rege a lei aqui, né? o que diz é isso aqui tabelado então você pode pensar assim, ó cada mol ó cada mol ó cada mol tem 58 vírgula 5 gramas mas olha só se eu tivesse apenas 35 gramas né? se eu tivesse apenas 35 gramas isso significaria quantos mols de NACL? aí você bota aqui, ó 35 gramas ó grama por cima de grama, né? seria quanto? aí, ó teu X olha o que vai aparecer aqui, ó vai ficar 58,5X, né? ó vou fazer bem mastigadinho aqui, ó pra você entender, ó 58,5X igual a 35 não é? faz meio pelos extremos, ó pá pá regra em D3 então, olha como é que vai ficar igual aquela outra continha que nós fizemos ó vai ficar 35 ó 35 dividido por 58,5 que vai dar isso aqui, ó ó a mesma coisa que nós fizemos aqui vai dar praticamente vai dar praticamente 0,6 0,6 o que? 0,6 mol poxa professor só que aí tu fez só mol não é mol por litro? é, mas você fez o que aqui, ó você simplesmente ó você transformou deixa eu só achar aqui onde é que tá aqui, ó volta pra cá ó você simplesmente pegou transformou esse 35 gramas pra mol então em vez de 35 gramas vamos só apagar aqui ó ó em vez de 35 gramas por litro agora tem 0,6 mol 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 por litro não é? você só transformou beleza espero ter ajudado show de bola um abraço tchau